Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje a Tia Cris veio falar sobre a primavera. Quem aí em casa sabe que estação é essa? É uma estação deliciosa, aonde nascem muitas flores, aonde o nosso sol brilha mais e de noite aonde a gente tem uma estrelinha bem brilhante lá no céu. Por que a Tia Cris veio com tanta coisa bacana hoje na nossa brincadeira? Porque nós vamos brincar com as coisas da primavera e a gente vai trabalhar a coordenação motora e a nossa atenção numa brincadeira muito legal. Aqui na escola a gente precisa de uma divisão com uma fita. Vocês vão entender já já porquê. Na casa de vocês, vocês podem colocar qualquer coisa que dividam. um lado do outro, o lado da florzinha com o lado do sol. E pode chamar a mamãe e o papai para brincar com vocês. Vamos lá? Tia Paula vai dar o comando, como o seu mestre mandou. E eu e a Tia Jéssica vamos tentar acertar. Combinado? Vem com a Tia Cris. Preparadas? Preparadas? Sim! Solzinho, 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 estrelinha, florzinha, 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 estrelinha, sol. Olha que é todo mundo acertando, estrelinha, florzinha, florzinha. Ai, a Tia Cris errou! Ai, Tia Cris! E aí, crianças, o que vocês acharam dessa brincadeira? Eu achei muito, muito legal. Aproveitem essa nova estação cheia de flores, cheia de vida e curtam bastante. Já a gente está juntinho de novo, tá bom? Um beijo, tchau, crianças!